Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, o equipe é bom Menina, fica a vontade e te faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar a bomeça Gata, me liga mais tarde, balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol aiar Gata, me liga mais tarde, balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, eu xi vai olá Ce 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 Gustavo Limaii Voce ce 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 ce... Gustavo Limaii Voce... Acabria! Pioía! Vocare de impregaente e poi namora E hoje vai rolar Carta-me-niga-me-sante-malada Que é a cuciclo-va-senna-ma-duca-da-dansar Pular, a te o solaiar Carta-me-niga-me-sante-malada Que é a cuciclo-va-senna-ma-duca-da-dansar Pular, e hoje vai rolar